Vou fazer três fotos aqui. Aí, eu fui lá no Google e peguei fotos aleatórias de casais, né, na internet. Mas você vai pegar a foto da sua cliente aí, a foto do casal de namorado que você preferir. Então, eu vou clicar na foto e vou arrastar pra dentro desse quadrado menor aqui. Eu tô usando fotos aleatórias. Pronto, então, eu tenho as fotos aqui já agrupadas. Agora, eu vou colocar uma aqui, uma aqui no meio e uma mais pra cá. Essas do canto eu vou virar um pouquinho. E eu vou fazer, eu peguei esse coração aqui e vou fazer como se fosse um prendedor pra prender as fotos aqui no varalzinho. Pronto, a parte das fotos tá pronta. Agora, eu vou colocar esse eu te amo aqui. Então, eu venho na minha ferramenta de texto e vou escrever eu e vou editar esse eu aqui. Eu vou colocar a fonte que eu tô usando aqui, essa Appleberry, e eu vou colocar ela de vermelho. Aí, eu vou com o Alt pressionado, vou copiar uma vez e copiar duas. E como ela já tá editada com a cor e fonte que eu quero, vai mais fácil, pra não ter que ficar editando tudo de novo. Vou selecionar os três. Vou diminuir. E vou colocar aqui. E vou colocar aqui.